Então ó, vamos lá, estamos com as duas bexigas aqui, temos uma faca aqui, de primeira eu vou acertar um disparo aqui, vou dividir e vou estourar as duas bexigas. Eu tenho certeza que não vai, você tá achando que você tá num filme de faroeste. Você quer apostar? Eu vivo um filme de faroeste. Quer apostar? Já aposto, quando você quiser. Beleza. E ainda vou fazer a sacada rápida aqui ó, sacada rápida. O cara tá achando que tá num filme de faroeste. Sacada rápida ó, vou me dar 3 segundos do saque até estourar as duas bexigas. Tá pronto? Ó, não corta, não quero um corte nessa intro hein Rafa, pra ninguém falar que é fake. Pode ir? Pode ir que eu tô focando lá. Vamos lá ó, 3, 2, 1. Nossa, filha da mãe que não, 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 não. Brau! Esse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o The Judge, que é o revólver do Hellboy. E vocês já vão entender como que eu consegui dar esse tiro com tanta facilidade. Não é fake, tem uma sacadinha aí. Sabia. O que é que eu vou mostrar pra vocês? Ó lá, tô aqui na minha bancadinha, tamo aqui com o The Judge. E só pra comparativo ó, tô aqui com o meu 357. Olha só isso. Olha a diferença, velho. Vou mostrar pra vocês, é. Olha o tamanho do tambor. Vou colocar aqui a munição ó, se liga. Olha, olha, olha como passa retinho ó. Passa reto, passa reto. Parece que é um 500 Magnum, né? Mas o que que acontece? Esse revólver aqui, The Judge, da Taurus Nacional, ele não é um revólver qualquer. Por quê? Ele não dispara um único projétil. Ele é cartucheiro. Olha só o que eu tenho aqui. Aí que tá o truque, né safado? É calibre 36, então é o mesmo funcionamento de uma calibre 12 com chumbo fino, só que não vai uma carga tão grande, né? O diâmetro dele é menor. Mas sai vários micro chumbinhos. Então, aquela distância, os chumbinhos já espalham e por isso que eu consegui acertar a faca, as bexigas e tudo ali com uma certa facilidade. Então, irado, né? Esse aqui é o revólver do Hellboy, vídeo de hoje. Vou dar uns disparos com essa belezinha aqui, né? Mostrar pra vocês o funcionamento deles, pegar uns disparos em câmera lenta. A luminosidade hoje não tá muito boa, mas é o que tem pra hoje. Pra começar, vamos dar uma sapecada numa coisa ali que eu acho que vai ficar interessante. Vou buscar ali no carro. Tem uma coisa especial pra gente atirar, peraí. Ó, a primeira coisa que a gente vai testar é esse coco aqui. Tem duas coisas curiosas que eu quero ver. Uma, eu quero ver se ela tem a capacidade de varar. Que tem, eu sei que tem. Agora, qual distância ela consegue varar o coco? E a gente vai conseguir ver os micro chumbinhos fincados aqui na fibra dele. E depois, o próximo alvo, eu quero tentar arremessar algum objeto e tentar acertar um tiro no ar, aproveitando que é um revólver cartucheiro. Deixar o cocão aí. Agora, vamos ver que distância que ela é letal pra esse coco. A gente pode começar numa distância maior e depois ir aproximando. Eu acho que essa distância não vai fazer nada no coco, tá? Eu fecho, a gente vai dar uma sapecada mais perto. O que você acha? A gente tá com pouca luz? Pela minha experiência, essa distância. A gente não vai ter um efeito visual muito bacana. Se a gente quer ir pro visual, o arregaço, o visual. Já que é o revólver do Hellboy, vamos atirar igual o Hellboy, né? Com uma mão só. Nossa senhora, para a câmera lenta aqui. Não explodiu o coco, hein? Vamos ver aqui. Uma chumbada aqui já na madeira. Dá pra ver como vários chumbinhos acertam aqui, né? Olha só, vários micro furinhos. Mas não teve... O coco suportou a pancada. É, não teve força suficiente, é muito mais forte. Se fosse uma doze a essa distância, eu já ia fazer uma buracada no coco. Mas, como tem muito menos chumbinho, um 36, do que uma doze, não estourou o coco. Mas a gente sempre pode dar um mais perto, né? Pra estourar. Vamos assistir na câmera lenta e a gente vai dar aquele aqui, uma roupa pra ver como é que fica isso aí. E antes de continuar, um recado do nosso patrocinador, Bang Energy Drink. Fazer esse energético maravilhoso, saborosíssimo. Uma iguaria aqui, pra dar aquela energia, né? Pra atirar com maestria, acertar alvo no ar, voando, coisas mirabolantes. O Tom é o meu Bang. Esse aqui é o Lemon Drop. O sabor predileto que eu sempre tô tomando aqui é o que eu sempre peço, porque é o que eu mais gosto. Delícia. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com esse código barulho aqui que está aparecendo na tela. Lembrando que ele não tem caloria, não tem carboidrato, não tem açúcar e não tem corante artificial, além de ser maravilhoso. Tá esperando o que é pra adquirir seu Bang. Bate o legalão e bora de volta pro vídeo. Vamos ver aqui, infelizmente a gente só consegue gravar 1.500 hoje, com essa luminosidade. Mas dá pra ver, olha que legal, dá pra ver os micro chumbinhos acertando e depois a bucha acertando ali, né, o coco. Bom, salvou nossa câmera lenta, agora vamos preparar pra dar o aqueima-roupa. Agora é o fim do coco, hein? Adiós, coconut. Nossa. Nossa. Vamos assistir aqui, nossa, pegou até a pontinha do cano ali na imagem, vai ficar bacana. Talvez até é pra ver o... Olha que da hora, mano. Nossa. Foi involuntário, mas ficou muito legal. Pegou o fogo saindo do cano. Plou. Nossa. A queima-roupa, a energia é outra, né? Sensacional. Salvando aqui. E vamos preparar agora pra tentar acertar alguma coisa no arco isso aí. E essa eu quero ver. Agora vai começar o teste difícil aqui do nosso vídeo. Tem aqui, não sei se é limão, laranja, encontramos no chão isso aqui. Vou tentar arremessar pro alto e acertar. Se fosse um projétil único, a minha chance era zero. Com esse aqui, ainda vai ser muito difícil, não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar, vai ser divertido. Tá? Ah, pelo jeito não, acho que passou, hein? Olha o cheiro de limão. Rapaz, passamos raspando aqui, ó. Opa, raspou um chumbo aqui, hein? Ô, louco, o cara é um mito. Vamos tentar mais uma, acho que quanto mais longe, mais chances eu tenho. É um tiro muito inconsciente tentar acertar uma coisa no arco. Você não entende? É, jogar com uma mão, atirar com a outra, realmente é um teste de velocidade. Será que não fez nenhum furinho? Não, só raspou. Só essa raspada. Nossa, mas é isso que tá fazendo o cheirinho no ar. Você viu, eu te falei, né? Zero. 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 É, só o primeiro até agora. Tá dominando o ar. Tá caindo no chão, o lugar que a gente acertou ali, o primeiro chumbinho tá... Vamos lá, agora vai, hein? Tentar um pelo menos no meio. Pegou embaixo. Acertou? Vai acertar esse aqui. Tá virgem, ó. Esse tá zero. Vamos lá. Ó, acertou, hein? Acho que essa pegou. Acertou, velho. É, mas o que que era o que voou aí? Opa, varou, hein? Já tem um furinho ali, ó. Já fez um suquinho. Tomou. Aqui eu tô vendo um furo, ó. É, pegou um chumbinho aqui no meio, ó. É o único que eu tô vendo. E aí, com o impacto, ele meio que quebrou, tá vendo? Eu não sei se foi com o impacto do chumbo, ó. Vamos ver, vamos abrir ele. Parece que tem um, né? O chumbo não ia ficar preso aqui dentro. É, aqui é incontestável, ó. Tem um furinho na caixa. Acertamos um. É, com a cartucheira, né? A mesma coisa que, sei lá, uma 12. Mas é isso, pessoal. Esse foi o revólver do Hellboy. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo coisas que vocês querem. Depois de atirar nesse limão, acho que não vai ter nenhum alvo que a gente possa atirar. Que vai ser mais difícil ou um desafio maior. E é isso. Chegou aqui até o final. Não esquece de deixar aquele like maroto. Like aqui embaixo nos comentários suas ideias. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.